PT é o novo PSDB e o PSOL é o novo PT não, não diria isso, eu acho que é mais complicado é mais complicado que isso PT ainda é importante, pessoal assim, eu vou dizer pra vocês, tá? com todas as críticas que a gente possa e a gente deve fazer o PT mas eu aprendi a respeitar muito o PT quando eu comecei a dar aula no interior, cara e quando você vai dar aula no interior tu não tem lá um grupo de pessoas livremente se encontrando e pensando a política da cidade de outros partidos que não sejam do PT do ponto de vista de esquerda, não tem, cara a capilaridade do PT é um troço absurdo, cara é um troço absurdo e não adianta o pessoal pode, a gente pode fazer a crítica que a gente quiser ao PT, isso que o PT tem ninguém mais tem eu lembro de eu chegar a dar aula em cidades que o Bolsonaro teve 70% dos votos e naquela cidade tinha o núcleo do PT, geralmente eram mulheres, geralmente eram professoras eram enfermeiras eram, às vezes mulheres trabalhavam no comércio tinha funcionário público tinha jornalista era um grupo de pequenos, óbvio porque tu falando de cidades pequenas mas lá tinha um grupinho de gente, galera do PT fazendo com que estabelecer nem que fosse um foco mínimo até meio capenga mas um foco de resistência a uma hegemonia de direita naquela cidade podem dizer que o PT não é radical o suficiente que o PT faz muito pacto com o diabo que faz mesmo vocês podem falar tudo isso mas vocês não vão ver isso vocês não vão encontrar esses grupos sendo do PSOL sendo do PCB vocês vão encontrar do PT esses outros vocês não encontram vocês vão encontrar, às vezes, nos grandes centros o PSOL, por exemplo nada contra o PSOL mas o PSOL é um partido das grandes cidades por exemplo, Santa Catarina o PSOL é forte em Florianópolis na capital de Santa Catarina o PSOL é forte o PSOL gosta muito de falar de Santa Catarina é muito reacionário mas o PSOL é forte na capital mais forte que o PT o PSOL é mais forte que o PT na capital agora, o PSOL só tá no litoral o PSOL não tem força nenhuma pra dentro do Estado nenhuma, nenhuma, nenhuma só que dentro do Estado onde tem algum foco de resistência por mínimo que seja adivinha? é do PT eu vou ser bem franco com vocês eu acho que, como eu disse PT merece as críticas que tiver que ter agora operar pela destruição do PT assim como eu acho que anota que o PT o governo do presidente Lula do PT o que o governo agora o que o Ministério do Trabalho agora falou eu acho burrice mas eu acho proporcionalmente burrice qualquer pessoa de esquerda se votar contra o PT acho burrice porque é o que a gente tem de mais forte com todos os problemas do mundo com todos os problemas do mundo ainda assim é o que a gente tem de mais forte e aí às vezes por um senso de purismo ou de superioridade jogar isso fora eu acho loucura eu não tô dizendo que sei lá as vezes mistura as coisas falaram que o João Manuel eu não tô insinuando nada eu não tô dizendo que o João Manuel faz isso mas eu tô dizendo assim quando eu vejo uma esquerda que começa a enveredar pro antipetismo veja, não é uma discussão moral eu acho que é uma discussão estrategicamente eu acho burro é preciso entender que o próprio PT também tem que ser um espaço de disputa eu tenho muitos amigos muitos amigos que são petistas mesmo super ligados ao partido e eles vivem disputa dentro do partido disputas do poder dentro do partido das direções do partido e eu sinceramente acho que eles fazem a coisa mais certa a se fazer a coisa mais certa a se fazer é estar dentro mesmo ali e disputar o espaço porque é um partido muito grande e o dia que não tiver mais o Lula cara, aquilo ali é o Game of Thrones então assim pode sair dali um PT completamente murcho esse sim completamente guinado à direita ou pode sair um partido renovado oxigenado vai saber o que vai acontecer agora jogar o PT fora como às vezes tem gente que fala assim pensando em uma loja de descarte do PT de novo não tô entrando no mérito de certo, errado bem e mal acho burrício não tem nenhum partido de esquerda que chegue aos pés em termos de alcance do PT ah, mas o PT nem é esquerda-direita mas é bom, já disse o PT é muito grande dentro dele tem muita disputa o PT é o que a gente tem mais próximo olhando pra Argentina de peronismo e o peronismo tem o peronismo de direita dá pra falar que a gente tem um petismo de direita? dá até daria talvez pra falar então dentro do PT também tem que ter luta não é só pra fora o Wilker gravou um professor que ensinava história da África errado nem nesse caso deve denunciar Brasão explicou com biografia olha eu ainda acho que esse tipo de exposição é errada é errada ah, mas o professor tá errando e não sei o que bicho assim, olha a porta do inferno que você vai abrir tá ligado? já bastava os professores que eram filmados porque falaram qualquer coisa que parecia comunista e aí tinha toda uma vigilância em cima do cara aí tá um professor vai lá fala merda fala merda não sei se é o caso eu tô pegando um caso vai lá e fala merda sobre sobre a história da África aí você vai fazer um esposo dele na internet ah, cara eu acho que assim a gente tá perdendo a noção tá ligado? eu acho que tem outros espaços de disputa de luta do que seja simplesmente largando jogando no ventilador soltando pra galera sacou? não acho legal isso e repito se vale pra Chico vale pra Francisco então você abre a porta a porta dos infernos os professores tem que ficar se policiando se controlando na sala de aula o tempo todo porque vai saber se tem alguém de direito ou alguém de esquerda que vai pegar uma fala às vezes descontextualizar ou realmente naquele momento às vezes teve uma fala infeliz faz parte e aquilo vai destruir a tua carreira ah, cara não, não, não achou, sabe abrir a porta do inferno é isso que eu acho foda às vezes a galera progressista ela fabrica as armas pra depois a direita usar teve um caso que aconteceu que eu acho bem emblemático que foi no acho que eu já contei aqui foi em Paris eu não sei quem é que tá agora na prefeitura de Paris mas não sei se ainda é ela mas tinha uma mulher eu esqueci o nome da prefeita de Paris uma mulher que se entende como feminista e tal e aconteceu de um coletivo de feminismo negro alugar um auditório ali da prefeitura pra fazer um evento e beleza tudo de boa só que elas e isso gerou polêmica lá na imprensa ali de Paris na imprensa da França como um todo isso gerou polêmica porque esse coletivo feminista negro proibiu a entrada de pessoas brancas pro evento falou que pessoas brancas não podiam entrar eu agora não sei direito a fofoca se essa polêmica se deu pós-evento ou pré-evento no sentido de que foi feito o comunicado que pessoas brancas não podiam participar e daí o que aconteceu foi que a prefeita se colocou contra se colocou contra e aí foi acusada de estaria sendo uma mulher branca uma feminista branca não entendendo as feministas negras não sei o que e ela respondeu assim não, vocês que não estão me entendendo se eu hoje deixar que vocês façam um evento num prédio público que não possam entrar pessoas brancas no dia seguinte esse prédio vai estar com um evento de supremacistas brancos que não permitem a entrada de pessoas negras se a gente abrir esse precedente a gente se fudeu então vocês tem que tomar muito cuidado com o que se defende o pessoal agora está falando que é um cara do MBL enfim só estou dizendo que filmar professor seja na circunstância que for se está lidando com abuso abuso sexual sei lá certas denúncias aí está no extremo mas essa coisa de filmar a aula tipo um professor tem o direito de dar uma aula ruim também como todo trabalhador tem o direito de nem sempre desempenhar o melhor possível porque a gente não é de aço ficar fazendo filmagem para depois fazer exposição acho errado seja a direita seja a esquerda seja de centro seja de ladinho seja de cima seja de baixo vou resumir minha pergunta mas acho que você vai entender você costuma dizer que não acredita numa revolução da informação da esquerda o capitalismo vai implodir qual seria o poder da educação nesse sentido então nesse contexto por que educar tá vamos lá eu acho assim ó vamos lá para tentar tentar explicar de um jeito coeso o que que eu penso quando eu falo que eu não acredito numa revolução da informação o que eu tô querendo dizer é que eu não acredito no mito do cidadão consciente não é pela consciência que a gente governa nós somos governados pelo nosso inconsciente nós somos governados por uma série de forças que a gente nem entende que estão ali agindo em nós isso por sua vez invalida a educação de forma alguma porque o que a educação faz o que que é a educação a educação é instituto não é uma máquina de domesticação dos humanos embora historicamente tenha sido usada para isso a educação ela é produção de conhecimento e enquanto que ela é produção de conhecimento ela vai possibilitando novas formas de saber para a gente jogar justamente com o que a gente não sabe não quer dizer que com isso a gente se torne a gente vença o inconsciente que a gente se torne senhores de si não a gente não vai continuar não sendo mas a gente vai ser atravessado de saberes e também de sensibilidades porque a educação também sensibiliza sensibiliza para as coisas do mundo sensibiliza para as realidades múltiplas então assim o que a educação faz é nos colocar não necessariamente conscientes mas sensíveis sensíveis e inteligentes perante as questões que se colocam então a educação é fundamental para eu usar aqui o problema que tu colocou e te responder dentro do mesmo problema a hora que tiver a chance de uma revolução a hora que tiver um cairós que tiver um momento oportuno ninguém vai se dar conta de aproveitar porque é um bando de messiu que não teve o mínimo de educação no sentido do âmbito da palavra para se dar conta que está adiante o mínimo de sensibilidade o mínimo de inteligência para se dar conta que está diante de uma boa oportunidade esse vídeo é um corte da leve do caos que acontece no canal do quadrinhos da sarjeta todo domingo à noite por volta das nove e meia geralmente então curta e compartilhe este vídeo e se inscreva lá no quadrinhos da sarjeta assim como aqui no corte da sarjeta pessoa vagabunda e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal